Pessoal, avisinho mega rápido antes da gente começar o vídeo de hoje Mais de 30% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas Isso provavelmente se deve ao fato de eu não ficar pedindo tanto no início dos vídeos Pra vocês se inscreverem, ativarem o sininho e etc Mas, atingir os 100 mil inscritos aqui no YouTube é a minha maior meta, o meu maior sonho aqui na plataforma Então, se você por acaso curte o meu conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo porque ajuda muito Se esse é o seu primeiro vídeo, pode assistir até o final e aí depois se você gostar E quiser, claro, se inscrever porque ajuda bastante a gente, valeu? Fiquem com o vídeo Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais Um gameplay no Magic the Gathering Arena e hoje eu lhes trago aqui o Grixis Dragons 2022 Desde que a coleção de Dungeons & Dragons Adventures in the Forgotten Realms foi lançada Eu falei que ia montar um deck de dragão, eu falei pra mim mesmo, eu falei mano O nome da coleção é Dungeons & Dragons, nós teremos vários dragões insanos Bora montar decks de dragões, por favor Acontece que, uma das falhas da coleção, na minha opinião, foi que apesar de ter dragões muito legais Como por exemplo aqui o Inrit, né? O Dracolite Nós não temos muitas cartas que dão suporte pra dragão, são cartas que ajudam o deck de dragões a funcionar Nós temos pouquíssimas cartas que reduz custo de dragão, suas criaturas crescem de acordo com o número de dragões Quando você conjura um dragão, tal coisa acontece Não tem essa sinergia na coleção, você tem pouquíssimas cartas e a melhor delas é provavelmente o fogo do dragão Que custa duas manas, como custo adicional você pode revelar um dragão ou espotar um dragão no campo, né? E aí você vai dar 3 de dano numa criatura ou planswalker, você pode dar mais dano, né? Dano igual ao poder do dragão que você revelou ou que você escolheu no campo, né? É isso, você tem umas outras cartas aqui, tipo, você tem essa orb dos dragões Mas ela é muito fraca, cara, essa carta é muito, muito, muito fraca E, assim, no geral nós temos pouquíssimas cartas que tenham sinergia com dragões, né? Então, eu fiquei um pouco de mãos atadas, né? Tem isso aqui, sei lá, isso aqui é um dragão também, mas é numa cor que, tipo, tem uma carta de suporte só Então, a galera que queria montar deck de dragões ficou um pouco, né? Sem muito o que fazer Então, o que a gente resolveu fazer foi o seguinte Nós montamos aqui um Grixis Dragões, tá? Ele vai estar utilizando a Morte de Ébano, o Galazete, o Wimmit e o Dragão da Ponte São 4 dragões diferentes Ele está usando uma shell de deck control, beleza? Ele é um Grixis Control, essa é a realidade Ele usa alguns dragões como finishers E o deck tem esse aspecto dragonesco Porque você sempre ganha baixando um fucking dragão gigante na mesa Mas que fique claro que esse não é um tribal de dragões, beleza? Eu acho que é importante ressaltar isso aí Porque, infelizmente, a coleção não deu base pra gente montar um deck de dragões que seja consistente Tá bom? Mas vamos lá Eu tentei colocar o máximo de dragões possível Tentei deixar o deck o mais dracônico possível Mas foi o que a gente conseguiu fazer Se você, por acaso, quiser comprar as cartinhas desse deck Ou quaisquer outras cartas de Magic, acessórios, produtos selados Não se esqueçam de conferir a X-Place que está aqui na descrição do vídeo 5% de desconto com o cupom UMOTIVO5 Uma loja com o selo WPNPRIMEM Ou seja, uma loja escolhida a dedo pela Wizards of the Coast Como uma das melhores lojas do Brasil pra você comprar Uma loja confiável Que vai te entregar tudo bonitinho Bem embalado Tem um estoque bacana Preços legais Confere na descrição do vídeo Que tá muito bom, beleza? E eu acho que é isso, pessoal Espero que vocês gostem do gameplay de hoje Com o nosso Grixis Dragons Vamos lá Vou começar fazendo isso aqui como terreno vermelho O Grumagda também vai sofrer pouco com a rotação O Grumagda é um bom deck também Tem razão E aí, fazer você? Não, vamos profetizar, né? Profetizar porque eu não tenho a segunda azul Isso aqui pode me indicar que é um deck control Então sabe como é que é Ok Ok Me surpreendeu Confesso que me surpreendeu um pouco Confesso que me surpreendeu Vou começar por você Um deles na minha mão Eu já tenho um Galazete, tá ligado? Mas eu não tenho a segunda preta ainda Eu não tava afim de fazer isso aqui pra Mana Preta Vou pegar outro Galazete Um no Grimório O meu Exilo Você entra Não quero A gente vai escolher aqui Vermelho Let's go Fala Gigate, beleza? Hoje não estamos jogando Stream Raiders não Amanhã provavelmente jogaremos Nossa, mano Caralho E aí Brabo, hein? E o pior É que tipo Fazer a caça aos espécimes aqui Com o já sabia aberto Nem é bom, tá ligado? E também passar com o já sabia aberto Não é bom Por causa do guia dos caídos Que ele vai só criando ficha, né? Ah, Doneira Obrigado pelos sete meses Tamo junto Então aqui eu preciso comprar Uma removal global, né? Basicamente Aí eu ganho um tempo bom Eu acho Você não é bem o que eu quero não Meu amigão Serei honesto Vamos fazer você aqui Passar Com sorte O dragãozão aqui Entra no próximo turno Pra estabilizar um pouco as coisas Mas eu tô pronto Pra tomar uma removal Aqui já Sim, o Stream Raiders Roda no celular Tô jogando com o Azores Control Que você postou recentemente Achei muito bom de jogar também Aquele Azores Control também Ficou bem legal Bom, até agora Nenhuma removal, né? Contra o deck de criaturas Precisamos de removals urgentemente Emu Gótico Obrigado pelo follow Meu Deus Minha mão tá super control aqui, velho Bom Eu vou fazer você Né? Ou não? Eu posso fazer você e passar Parece ok também Não vai fazer diferença Pro combate, eu acho Vou passar aqui Manter o meu negate Eu já sabia Abertos Mas as removals Precisam chegar Tipo, essa carta aqui É até ok Contra agro Mas dadas as circunstâncias Ela é bem fraca Tipo, eu posso bloquear Aprender Buscar uma removal E tal Mas isso tudo Me come muito tempo, né? Então eu acho que não rola Cara Cara Eu vou só dar um negate Aqui mesmo Assumir que meu oponente Não tem mais Mas Meu Deus Buguei Nada mais pra fazer E eu tenho um bom bloco Aqui Eu bloco a criatura Que não cresceu Ele tem que bater com uma só Bateu com as duas Ok Bateu com as três? Ok Fala Renan Beleza, meu querido? Tranquilinho? Agora eu fiquei confuso, mano Não entendi Eu vou engolir aqui Vou tomar sete Vou a dois É bem ruim Se ele tiver um pump Eu morro Mas isso aqui Me dropa um 4-4 na mesa Que eu acho que é Uma das poucas formas De eu conseguir Ganhar esse jogo É colocando um board Agora e não morrendo mais Na mesa, né? É uma 4-4 a mais pra mim Então Bom O que você tá achando Dos spoilers de Historic Horizons? Eu não tô acompanhando muito, mano Eu estou propositalmente esperando Bom Deixa eu jogar com calma aqui, né? Eu vou fazer você Posso destruir um artefato Mas isso é um encantamento Posso criar as pestes Posso procurar um terreno básico Que provavelmente é bem bom Deixa eu pegar isso aqui Fazendo isso Eu baixo um terreno Vou ter acesso A 4 manas ainda Não, na real Apenas 2 manas Porque o dragãozão Não tá na mesa Esse aqui, né? Eu ganho 2 de vida, né? Não Vou só esperar, na real Não tem por que Me desesperar aqui, não Vamos jogar com calma Tipo Eu tô com pouquíssima vida Assim que eu estabilizar a mesa O jogo deve acabar rápido Eu acho Porque eu vou baixando os dragões Batendo por cima rapidão E fecha Fala, Renan Fala, Sammy Como é que vocês estão? Eu já fiz land drop? Não, não fiz Mas ainda assim Não dá pra fazer Tudo o que eu quero Ok E vamos pros blocos óbvios, cara Vamos para os blocos óbvios Bom, eu acho que eu posso fazer o fogo, né? Pelo menos para manter o meu galazete vivo Deixei bater Talvez não devesse Mas é uma token só E ele gasta duas manas Pra mim tá bom Deixar isso aqui vivo é importante Eu acho que isso não é tão chato, não Obrigado Rizobium pelo seu prime Tamo junto, meu querido Valeu Vou fazer você primeiro, né? Um deles na minha mão Caraca, mano Cadê as removals e terrenos desse deck, hein? Me diz Cadê? 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 Tanto faz aqui Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma Não posso profetizar Anyways O oponente emocionou? Tá tentando acabar o jogo, né? Ele sabe que se ele for passando o turno pra mim Fica bom pra mim o jogo, né? Eu vou anular esse troço aqui Porque isso aqui é uma 2 pra 1 Não tô afim disso aí, não Esquipou pro próximo etapa Então isso aqui não é uma mágica conjurável Deve ser um terreno Ou uma mágica muito pesada Ele não tem nenhum bom ataque aqui Mas ao mesmo tempo Ele meio que precisa continuar batendo Então agora o jogo ficou estranho pra ele, velho É Bem estranho pra ele agora Bem estranho É, beleza Beleza, pessoal Conseguimos controlar, mano Conseguimos controlar Ok Se eu quisesse jogar bem seguro mesmo Eu não teria batido É, foi meio arriscado bater com tudo Concordo, Josnei Eu poderia não ter batido com uma delas Com certeza Com certeza Deixa eu só pensar como é que eu ganho aqui Acho que é só bater com tudo mesmo, né? É, se ele tivesse alguma coisa que crescesse Seria letal Pra alguma razão assumir que ele não tinha, tá ligado? Ele não tinha, mas ele poderia ter comprado Foi arriscado sim Com certeza foi arriscado Tudo bem Beleza É, podia ter deixado os corvos pra trás É, tudo bem Não fomos punidos Mas tá É, com certeza Deveria ter deixado um ou dois bichinhos pra trás O jogo era super nosso aqui Mas tudo bem Fechou O mais importante Aqui foi ter controlado o começo do jogo Tá ligado? Que foi Começou bem ruim pra gente Mas a gente conseguiu driblar No fim deu certo Olha, booster show Never punished Sometimes punished But not this time Let's go Quest de mágicas azuis, pretas e de fazer terrenos Que é uma coisa que esse tech sabe fazer Mixed feelings sobre a salmão, né? Mas tá bom Eu não tenho mana azul Eu não sei se essa mão vai muito longe não, hein, velho Essa mão parece melhor Se eu tiro você Eu tenho ainda três lentes Negate, epifania, dragão Não, parece bom Beleza Isso aqui vai adicionar azul Não, preto Obrigado pelas lives Tem ajudado muito psicologicamente nesses tempos sombrios Grande abraço Obrigado se me quisera Fico feliz, mano Tamo junto Fico feliz mesmo, velho Tipo, eu vou deixar ele resolver isso aqui Se é isso que ele quer fazer Não tem problema Não é algo que eu me importo muito não Viro olho Beleza É Não vou poder fazer essa iteração agora Esse deck é bem forte, mano Ah, você veio um turno tarde, cara Você veio meio tarde Eu vou falar a real aí Você veio bem tarde, hein E agora? O que eu faço, mano? Meio que morri na volta, né? Tem uma vermelha e uma preta É, na real acho que eu vou ter que botar vermelho aqui, infelizmente Manter o negate aberto não dá também Essa partida não funcionou de jeito nenhum, né? Tipo, nada funcionou aqui Porque as cartas simplesmente não foram a lugar nenhum Eu não comprei as removals Uma removal aqui seria ok Mas essa carta dropa alguém na mesa também Eu nem tenho algo aqui que funcione Tipo, mesmo que eu compre a global Eu não vou ter mana pra fazer Então aqui eu não consigo fazer isso aqui também Nossa, esse jogo foi patético O que é isso? O que é isso, mano? Que horror Boa tarde, Washington Beleza Às vezes tem isso, né, mano? Você tem um bom deck Mas As coisas não encaixam Vamos que vamos É o deck de Tiamat? Não, não, mano Você tem um bom deck? Eu acho esse um bom deck, velho Não, é um tier 1 Mas é um bom deck Mas às vezes as coisas não encaixam mesmo Às vezes você vem com uma mão control Contra um deck agro O contrário também acontece muito Vou baixar primeiro você Será que eu tô contra o mesmo deck de antes? É a vingança Ok Aproveitar pra fazer isso logo Ele pode ter alguma coisa que protege o bicho Ou que sacrifica pra comprar carta E eu não quero que ele crie valor aí, não Acho que essa é uma partida que se a gente ficar fazendo 1-1 Tipo, uma pra um A gente vai Um pra um a gente vai ficar de boa aqui Toda vez que ele conjura um card Toda vez que eu conjuro o card de nome escolhido Eu perco 3 de vida e ele compra um card Já sabia o card? Pô, mano Pra alguém que já sabia, né? Pra alguém que já sabia Você deixou a desejar nessa previsão aí Quais são os tier 1 do formato 2022? Cara, o R Dragons Mono Green Mono White Talvez o Gru Magda É bem forte também Põe aqui Põe você Boa tarde pro tier Beleza Hoje não tem Stream Raiders Beleza Posso fazer esse Imrit aqui Ou eu posso tentar criar um valor Pra tentar achar uma remoção pra essa Redani Porque todo turno ela vai ganhar mais um, mais um em golpe duplo, né? Na real ela ganha golpe duplo pelo menos, então O golpe duplo pra cima do Imrit não é um grande problema Mas isso aqui é show de bola Eu vou botar você na mão Eu vou pegar você na mão Não é assim, né? Põe aqui, o terreno vai ser você Mano vermelha Aqui Pra cá Daí a gente bate Show Rolou um bonde do Tigrão aí, velho Vocês viram? Foi muito rápido, velho Só os mais atenciosos pegaram Boa tarde, Alan Beleza, mano? Preciso de outra removal pra isso Mó chato também Removal não veio Assim, isso aqui tá batendo oito, né? Vigilância Então, um, dois, três, quatro Cara Na real, talvez dê pra fazer o que eu quero, hein, mano? Vai vendo Oh yeah Você dança funk Eu não danço nada, mano Eu não danço nada, mano Beleza Mas aqui a gente tem o Letal na volta, né? Tamo voando com tudo aqui Estamos voantes Só K-pop Algo alcança aqui Ah, essas fichas alcançam Seria uma pena Se sabe como é que é O que é que é? Oh yeah Esse é um jogo em que as coisas funcionaram, por exemplo Você percebe como tudo encaixou Foi uma linda dança Pra quem diz que eu não danço A gente dança no Magic Aqui a gente tem o nosso gingado, entendeu? Esse foi um jogo em que tudo Tudo encaixou lindamente Tem alguns jogos que nada encaixa pra você, né? Não tem jeito Tudo vai meio nos trancos Então, Gui Esse dragão Izet Ó O dragão Izet Não faz os tesouros poderem ser virados Pra gerar mana Ao invés de ter que sacrificar Então, porque quando castou o dragão azul Os tesouros precisaram ser sacrificados Porque esse dragão aqui Ele só gera mana Quando você quer conjurar Instantâneas e feitiços Os artefatos que você controla tem Vira Adiciona o mana de qualquer cor Gaste esse mana apenas Pra conjurar uma mágica instantânea ou feitiço Então, como esse dragão aqui É uma criatura A gente teve que gastar a mana Sacrificando mesmo É, a gente dança O Agropesca Jacaré Tem razão Qual o segredo pra juntar 200 mil de gold? Fazer as missões diárias E não gastar com cosméticos É basicamente isso Isso vai ter que morrer Tem que matar agora, inclusive Esse card aqui é problemático, velho Tudo aqui é problemático Preciso comprar removals Agora é a hora de ver Se as coisas estão encaixando ou não Pessoal Porque Tá, isso aqui vem pra minha mão O que mana eu vou querer aqui? Não tem mana preta ainda, né? Vamos lá O problema aqui é se o oponente colocar o marcador mais um, mais um no monge E conseguir conjurar duas mágicas Aí o monge vai ficar 4x4 É, eu ainda consigo matar com fogo de dragão Por culpa do dragão da ponte, né? Tem razão Vamos lá Não fez nada Olha, oh meu Deus do céu E o medo E o medo Esse aqui vai adicionar vermelho, né? Não, vai ter que adicionar vermelho Vamos passar o turno Não, na verdade eu Não, eu não posso profetizar isso Deixa eu pensar um pouco Eu vou fazer isso aqui agora Se só matar vai ser show de bola Beleza, perfeito Eu vou profetizar isso aqui sim Cara, tem alguma razão pra eu deixar esse negate aberto? Eu acho que não Não consigo pensar em nada E que eu realmente tenha, sabe, medo Classe paladino, talvez, né? Tá, eu vou respeitar a classe paladino É que tipo, tudo me faz pensar Que se ele tivesse, ele teria usado já, sabe? Mas ele pode comprar, é claro Tá, o passaralho Não me importa muito não Beleza, mano Isso aqui tá pra vermelho, né? Mano, vamos que vamos, velho Eu posso bater E fazer a caça aos espécimes Acho que eu vou só passar o turno aqui Porque se esse dragão sobreviver Eu consigo fazer epifania no próximo turno Outro passaralho, beleza Deu o alvo E negate Perfeito Perfeito Beleza Ele não pode bater Cheio dos emotes aqui, velho Vou mandar um emote pra ele também, vai Qual que eu tenho aqui pra mandar? Vou mandar esse aqui, ó Eu vou tomar esse 1 de dano aqui Nem precisava ter feito isso, na real, né? Não, esquece Vou bater aqui Não vai fazer muita diferença, não Falta muito pra pintar a barba Caramba Eu não teria conseguido fazer as duas coisas, eu acho, né? E na real não tem a segunda preta aqui Porque eu escolhi a cor errada Bom, vamos ver o que eu consigo fazer aqui É, na real tem a segunda preta sim Porque isso aqui vai fazer o que eu quiser Tá safe Beleza Eu perco dois passaralhos meus Mas eu limpo a mesa do meu oponente Eu acho que agora não tem nada que ele possa fazer pra voltar pro jogo Tá, isso nem pega o meu dragão, né? Beleza, fechou Aí, mano, conseguimos controlar bem as partidas aqui Com exceção daquela partida contra o Erzov que nada encaixou Mas aqui a gente conseguiu A gente conseguiu parar E o começo do oponente foi bem rápido, né? Mas deu pra parar, tranquilo Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei E se inscrevam aqui no canal E nós temos o nosso link de afiliado da Amazon Se você quiser comprar na Amazon Compre pelo nosso link Porque isso ajuda bastante o nosso canal Não muda nada pra você Mas a Amazon passa uma pequena porcentagem aí Uma comissão simbólica pra nós, criadores de conteúdo Que ajuda muito a manter o trampo funcionando por aqui E eu acho que é isso Um abraço e falou